Oi pessoal, o Na Oficina também traz aqui no portal sbtinterior.com mais informações e dicas sobre a bateria do seu carro, viu? O Lucas Lima conta tudo pra gente. É sempre bom destacar que uma bateria, mesmo sendo nova, pode vir a descarregar. Às vezes você está com o carro parado, mas o farol está ligado, o som está ligado, outros acessórios que consomem eletricidade estejam ligados, ela pode vir a descarregar. Outra coisa que é importante destacar é que a bateria não deve ser desligada do veículo na hora da troca, por isso deve ser efetuada por um especialista. Fica combinado, Na Oficina é exibido no SBT Interior 1ª edição toda quinta-feira. Por isso, semana que vem eu te espero na TV e também aqui na internet. Tchau, tchau. Tchau, tchau.